Fala galera, aqui é o Tio Gameplay, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de MotoGP 2020 Esse aqui é o segundo episódio, se eu não estiver enganado, só aquele recadinho de sempre galera Esse vídeo já sendo gravado em 4K, então se vocês tem um monitor ou uma TV 4K Vocês já vão poder assistir com uma qualidade melhor, tá galera? É o seguinte, eu estava jogando, fazendo a classificação e aparentemente não estava gravando Então só reparei isso agora, então por isso que a gente já está basicamente direto na corrida A gente não conseguiu um tempo muito bom, mas fazer o que? Uma coisa que eu alterei em relação ao jogo, isso que você pode ir alterando ao longo da temporada Então eu praticamente achei isso legal, é que eu diminui de 7 voltas para 5, justamente para eu não sofrer tanto no jogo E obviamente ter um tempo para treinar também, fora das gravações Eu fazer as corridas, as single races, não uma outra carreira como a gente está fazendo aqui agora Enfim, vamos lá, sem mais longas, bora para a corrida Nós estamos no circuito de Austin, então bora para a corrida Vou botar pneus melhores, pneus melhores Show Vamos só botar um pouquinho mais de combustível 5.5 só para garantia, né? Beleza Bom galera, vamos lá para a corrida, né? Quem sabe a gente consegue ter um resultado bom Olha isso, gente, olha o nosso cara saindo derrubado aqui, velho Olha só, engraçado que os pilotos aqui no MotoGP eles caem, eles ficam fazendo umas danças com a mão, gente Olha só Gente, assim, não sei se vocês sabem Eu não estava controlando o piloto nesse momento, tá? Era o próprio jogo mesmo que resolveu causar um acidente sem razão nenhuma Olha só que verdadeira Agora, uma alteração que eu fiz, tá? Em relação ao gameplay Eu diminuí a quantidade de voltas, tá? De 7 para 2, tá bom? Ah, não, 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 não Uh, a gente passando reto aqui, quase que eu passei Vamos lá Eu diminuí a quantidade de voltas de 7 para 2, tá? Isso aqui é uma coisa que eu praticamente acho legal desse MotoGP É que você pode ir alterando isso ao longo do seu modo carreira, tá? Então, assim, uma vez que eu já estiver um pouquinho mais acostumado com o jogo, tá galera? Eu vou, obviamente, voltar a trazer na corrida mais longa até 7 voltas ou quem sabe mais, tá? Mas eu acho que eu achei melhor reduzir um pouquinho Só por garantia Não, 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 me derruba não, me derruba não, me derruba não Faz salva não, trouxe Eu tenho que parar com esse meu costume de volta de ficar olhando para trás Que foi exatamente isso que me sacaneou na corrida do... Que sacaneou na minha corrida de low sail, né? No Qatar Tá vendo, ó? Eu só tô pegando... Eu só tô aproximando esses caras aqui porque eu tô no vácuo deles, mano Porque normalmente, na reta, ó Tô pegando os caras da frente Dá pra vocês terem uma ideia melhor O que mais me quebra as pernas aqui no jogo é o fato... Não! Nossa, cara, que medo desse malucão ter me derrubado, velho O que mais me quebra as pernas aqui no jogo é a minha dificuldade em relação ao tempo, né? De qual que é o tempo correto pra você frear a moto Você vê os outros pilotos, ó? Eles começam a frear desde antes, aí eles fazem a curva deitadinho, basicamente, no chão Não é não Eu faço a curva super largo porque eu chego, né? Eu bobão, eu chego sempre acima da velocidade que eu deveria estar, né? Não, não me derruba, não Me derruba, não Me derruba, não Faz salva, não Cara, aqui no jogo... Aqui no jogo, assim Pelo menos na categoria moto 2, né? Não é tão... Assim, pra você se derrubar você tem que realmente Dar um azar como o meu De você meio que parar na breita e tal É a sua moto, obviamente, não vai se equilibrar Mas pra você ser derrubado pelos outros É uma... Nossa, os caras rodando lá pra trás Pra você ser derrubado pelos outros aqui É um abraço, cara É muito fácil, sério Isso aqui parece até Road Rash, tá? Não sei se vocês já viram Tinha um jogo super antigo Road Rash tinha pra PC Tinha pra Playstation 1, se não tiver enganado Era um jogo basicamente de corrida de motos, tá? Mas não era nada ver com um circuito, assim Era você correr meio que na rua mesmo E você, tipo, meio que... Tinham duas gangues específicas quase Ainda bem que eu perdi Eram duas gangues específicas, tá? Que eram umas caras com as motões mais antigonas E uns caras com essas motos meio, né? Estilo moto GP mesmo, assim Eu não sei exatamente dizer Que estilo de moto é esse Mas... E aí, obviamente Tinham duas gangues E aí, obviamente, você tinha que correr E tentar chegar em primeiro Mas pra isso Você poderia, né? Facilitar as suas ultrapassagens Ao ganhar porrada nos seus... Nos seus competidores Pra quem nunca viu, tá, galera? É um jogo super antigasso Muito estranho Mas eu praticamente gostava pra caramba De jogar no PS1 Mas aqui no jogo, cara Parece bastante Road Rash Porque os NPCs Eles vêm e batem você Assim, ó Ó só Olha só Tá vendo? Que exemplo maravilhoso Galera, mais uma vez, tá? Eu tô trocando a marcha Com o manual, tá? Então se eu cometer algum erro aqui De marcha, obviamente Se vocês perceberem Não é culpa do jogo É culpa minha, mesmo Tá bom? Não, não me derruba, não Ai, cara Ah, meu Deus Tá vendo? Eu dei um azar do caceta, mano É fogo Tá vendo? Nesse jogo Pra você ser derrubado Com os outros caras É muito fácil E olha que eu até tentei frear, né? Pra deixar a moto do cara passar Mas a moto dele Vem e bateu na minha E me derrubou Pô, mano Vacilão, hein? Porra, Mires Mas eu dou o pé do frango, hein? Trudo Mas eu dou a marmita Galera, mais uma vez Por favor Deixa aqui o feedback de vocês Em relação a série de MotoGP, tá? Eu praticamente tô gostando, tá? Eu realmente tô gostando mesmo Espero que vocês Estejam se divertindo É claro Ui, passei muito perto Se vocês não gostarem, tá? E eu, obviamente, vejo Tento ver algum outro simulador Pra trazer Mas, por enquanto, né? Essa série de MotoGP Vai continuar aqui Toda sexta-feira Às 11h15 da manhã Reforsando que aqui no canal Todo dia Tem vídeo novo, né? 9h15 e 11h15 da manhã Sendo que os vídeos Que eu posto Às 11h15 da manhã Geralmente são os vídeos De... Ah, meio que Automobilismo geral, né? Toda segunda-feira É Dirt Rally 2.0 Não, não me derruba, não Ui Ok, agora Eu derrubei o coitado do cara ali Foi sem querer Toda segunda-feira, né? Tem gameplay de Dirt Rally 2.0 E toda terça-feira É Nascar Hit 4 Na quarta-feira Temos as nossas gameplays De Dakar 18 Quinta-feira Gameplay de FIA European Truck Racing Championship Que é aquele jogo De corrida de caminhão, né? Parecido com a Copa Truck Que tem no Brasil Então, na sexta-feira, né? Claro, como vocês estão sabendo Assistindo hoje É... MotoGP 2020 No sábado Fórmula 1 2006 E no domingo Fórmula 1 2019 Tá? Talvez eu substituo Essa série de Fórmula 1 2019 Por uma série de automobilista Tá? Eu tô com o automobilista 2 aqui Estou testando, tá? Então, assim Não posso prometer nada Assim como eu falei Não tem volante Então... Ai, cara Olha o meu combustível, cara Nossa, pera aí Deixa eu até controlar Uma coisa melhor aqui Pronto Eu tô combustível pra uma volta, cara 1.3 Nossa Isso aqui vai dar muito errado Só agora que eu vi, cara Assim como eu tô falando, né? Eu tô jogando Testando o automobilista 2 Pelo controle Então tá sendo um pouquinho desafiador, né? Provavelmente É, assim Esses simuladores são Entre aspas Melhor feitos pra quem tem Volante Mas como é? Cara Eu não vou ter combustível o suficiente Ah, cara Tá de brincadeira Nossa Você ouviu esse barulho? Olha, cara Force feedback legal O controle Quando você passa em cima da zebra É a hora que eu apoiei o controle na mesa Cara Eu tô economizando combustível Que tristeza É, eu acho que é isso mesmo Não, cara Me derrubaram Putz Cara Tá vendo? Esse jogo Ele não perdoa, cara É assim É um É um Se você tá no lugar errado Na hora errada, cara Já era Você viu? A gente tava fazendo uma corvinha assim Não muito bonita Mas também não muito feia, sabe? E aí veio o maluco Um milhão, mano Botando na gente Ok Ok, agora Agora eu acho que a gente tem combustível pra Eu acho que é isso mesmo, cara O combustível aqui embaixo 0.2 Eu não sei Não, não faz sentido Não, não faz sentido O número está aumentando Em vez de um milhão Ok, não sei Nossa, olha eu passando reto na curva Não, 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 não Preferiam pegar um caminho oposto Mas que eu queria garantir que pelo menos a gente não ia capotar de novo Pelo menos não por culpa nossa, né Aquela primeira corrida, né Pra quem viu o primeiro episódio A culpa do capote foi totalmente minha Isso aí não tem como negar Ninguém mandou o bonitão aqui olhar pra trás, entendeu? Aqui eu tenho combustível pra uma volta Eu acho que eu tenho Uma coisa que vocês até comentaram, né Uma coisa que eu achei também Essa câmera de trás Ela demora muito pra voltar pra frente Pode parecer pouco, né Mas foi nessa olhadinha pra trás Que eu realmente perdi totalmente o ponto de frenagem E obviamente não tinha nem como fazer aquela curva O que resultou no meu capote Lá no primeiro episódio, né A gente estava bemzão na corrida, cara Assim, bem, né De certa forma, né Foi pra nossa situação aqui de Zero habilidade no jogo E dificuldade, né, difícil Ai, não, não, não Meu combustível Nossa, será que a gente tem combustível? Vou botar o Power na zero Vamos lá Eu acho que é isso Esse é meio que um Um certo controle, né Do rendimento da moto Eu acho que é isso É como se fosse mais ou menos um ERS deployment, né Que tem o Fórmula 2019 Bom, eu acho Que a gente tem combustível sim Olha o cara chegando na gente, cara Correndo bagulho difícil É realmente complicado Porque os NPCs, eles são, né Feitos pra serem mais tornadões Serem mais tornadões que você mesmo Ai, cara Ô tristeza Nossa, derrubei o cara Será que eu aprendi a fazer a curva? É, aprendi mais ou menos É, não, não Aprendi por carinha nenhuma Totalmente fora da linha Da trajetória correta Nossa Cara, isso aqui que é a parte mais difícil pra mim, cara Acostumar com ponto de frenagem Sério, esse era o maior desafio desde então Bom Fazer o que, né Não conseguimos um resultado muito do bom Mas fazer o que? O que acontece? Galera, obrigado aí pela participação de vocês, tá Espero que vocês tenham gostado Desse nosso episódio de MotoGP 2020 Mais uma vez Feedback de vocês aí, galera É bem importante Nossa, ó a Geralt tomando, mano O feedback de vocês é bem importante aqui no jogo, tá, galera Justamente pra saber se vocês estão gostando da série ou não E se eu deveria continuar trazendo, né Mais episódios ou não, tá bom Olha o cara só tá tirando um cochilo aqui Repara no canto Pera, eu preciso Cadê? Cadê? Como é que tira? Como é que tira, moço? Ok, vamos lá Ah, X Repara Nesse truta Que já tá tirando um cochilinho na pista Presta atenção Ah, meu Deus Enfim Ó, outro maluco tá caindo também Então, galera Obrigado pelo suporte de vocês Mais uma vez aí Obrigado pelas curtidas, viu Cada gostei que vocês deixam aqui Ajudam pra caramba o canal Então, obrigado aí pelo carinho E vejo vocês no nosso próximo episódio aqui De MotoGP 2020, tá Obrigado aí mais uma vez Por cada uma das curtidas, né Cada gostei que vocês deixam aqui Ajudam demais o canal Então, valeu pelo suporte E vejo vocês na semana que vem Tá bom? Um grande abraço E fui!